Bom dia, meus amados irmãos! Bom dia, meus amigos! Estamos iniciando mais uma semana na presença do nosso Deus e eu gostaria de compartilhar, ao decorrer de toda essa semana, uma série que nós intitulamos de As Bênçãos em Cristo. Então nós vamos pegar o capítulo 1 de Efésios, do verso 3 até o 14 e vamos meditar em todas as bênçãos espirituais que nós recebemos em Cristo. E eu espero, então, que Deus possa ministrar, ao decorrer de toda essa semana, de acordo com o Seu Espírito Santo, essa palavra no seu e no meu coração. Acompanhe comigo o verso 3 do capítulo 1 de Efésios. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Paulo, no começo, então, dessa sua carta aos Efésios, ele dá um brado de louvor. É como se Paulo estivesse cantando, louvando, exaltando o nosso Deus. Porque Ele é bendito, Ele é digno de ser louvado e ser exaltado, Ele é digno de ser honrado por todas as bênçãos que Ele derramou sobre os seus filhos, sobre aquelas pessoas que receberam Cristo como o seu Senhor e seu Salvador. Quando Paulo usa essa expressão bendito, no Novo Testamento, por exemplo, ela é utilizada sempre em relação a Deus. Deus é o único que é bendito, porque Ele dá bênçãos. Então, quando Ele fala bendito seja Deus e nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, que nos deu todas as bênçãos, Ele quer dizer que Ele é quem abençoa, Ele é a fonte de todas as bênçãos. E Cristo, Ele é o canal de todas as bênçãos. Por isso que nós recebemos elas em Cristo. E as bênçãos espirituais, elas se caracterizam por serem eternas. Não podem ser revogadas. Quem aplica essas bênçãos que nós recebemos do Pai em Cristo é o próprio Espírito Santo. Então, nós vemos e vamos ver durante toda essa semana como o nosso Deus trino, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo nos abençoa com tudo o que nós precisamos. Todas as bênçãos espirituais nos foram dadas em Cristo nas regiões celestiais. As regiões celestiais é onde, por exemplo, Cristo está assentado à destra do Pai, intercedendo por nós e preparando morada para nós. Então, meu querido, meu irmão, eu quero que durante essa semana e a partir de hoje nós possamos meditar nessas verdades maravilhosas e preciosas e ser gratos, louvar ao nosso Deus, porque Ele nos concedeu todas as bênçãos espirituais. Tudo o que nós precisamos nos foram dadas em Cristo para que nós possamos desfrutar de um relacionamento profundo, genuíno e verdadeiro com Ele. Então, que Deus te abençoe ao longo desse dia e que nesse simples verso, do verso 3, nós possamos louvar o nosso Deus nesse dia de hoje e lembrarmos que Ele nos concedeu tudo em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Deus te abençoe ao longo desse dia e até amanhã de terça-feira. Tchau! Tchau!